Joga pro Jã, joga pro Jã, joga pro Jã, joga pro Jã É Vulco Vulco, é Vulco Vulco, é Vulco Vulco Biche É o nefazon they Sabe o que ela faz, quando essa do junky toca Sabe o que ela faz, quando essa do junky toca Ela joga bunda pros maloca, é bola pros maloca E ela senta pros maloca, quando essa do junky toca Novinha se eu te pegar, é papapá, é vulco Vai rebolando esse abeitão, deixa os moleque maluco Joga pro John Joga pro John Que é vulco Vixe, é o nefa zumbi Sabe o que ela faz, quando essa do junky toca Sabe o que ela faz, quando essa do junky toca Ela joga bunda pros maloca, é bola pros maloca E ela senta pros maloca, quando essa do junky toca Novinha se eu te pegar, é papapá, é vulco Novinha se eu te pegar, é papapá, é vulco Vai rebolando esse abeitão, deixa os moleque maluco Vai rebolando esse abeitão, deixa os moleque maluco Joga pro John Bicho, é o nefa zumbi Vai, 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 vai Obrigado.